Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apenas are notizadas... Então, não são mais riegas para quem está. Mas a gente se monta como escola. Até que a gente procura na nossa aula... A gente se coloca lá para quem estáος. Que a gente olhe� para que ele não pudesse ocorre com um desejo. A gente não compreva a Steam Mata. A gente não compreva o outro lado. A gente faz uma acumulada. A gente não compreva. Então, vamos lá, vamos lá. Então, nós nos perguntamos, os meus irmãos, que nos perguntamos, que nos perguntamos. Nós nos concluímos, e vamos para todos os que nos ajudamos. Quando a gente se desencou, nós vamos para todos os que nos ajudamos a seguir a todos os ensaios. Na verdade, eu vou te dizer, a gente já está nos ensinando. Para todos os que nos ajudamos, nós vamos para nós, Amém. não se torna o trabalho para seu povo. A partir do que a gente não sabe o que tem, que não se torne os dois. O que é que eu fiz, se a gente não conseguiu fazer isso, porque o povo não conseguiu fazer isso, e a gente não conseguiu fazer isso, e a gente não conseguiu fazer isso, ou se tornou uma cadeia para o dia. O que eu fiz, o seu corpo se torne o seu corpo, por que ele conhece o corpo com ela, você pode ter que salvar a sua senhora a sua senhora. Mas se torne minha a sua amad�a, tão que o seu corpo se torne a sua senhora. Se torne o seu corpo se torne as duas feiras por que elas moram. O seu corpo se torne o seu corpo, apenas as manas a sua pressão, então o seu corpo se torne. para realmente esteja com Deus e Deus nos abrimos. Nós somos imbéciles, que nós somos sobre Jerusalém, e nós somos grátidos que mandamos o nosso. Nós somos amados para o nosso pessoal, mas desde o mundo do mundo. Quase ser obter oeroso. Ele deixa vir e descanso, e eu vou deixar de estar a casa. Ele está os que eu acho muito bem ao nosso poder. Nós somos 1 chúm 1 bom, na época,wonder na época, você pode te se movem através do que você. Então você pode te apreciar em seu transporte, sobre isso mesmo. Você pode te nos levar a juda, porque você pode te apreciar a sua vida, você pode te apreciar a sua vida. Quando você está acostumada, você pode apreciar o amor de Deus. Você pode apreciar a sua vida, para você, porque não tem o amor de Deus. Quando eles falam, eles não tem mais um caro, mais um. Eles gostam que esse quer. Ais . Quando eles falam os itais doание de Israel, eles não eram esses dois moraveis. Eles eram já foram para o fim dos dois. Eles eram para o 11 do país, Então, vamos lá, vamos lá. então, isso, é isso ai, só para dar Deus a esconderIS ela é uma olsa, isso, não vai em conhecimento. Quando ela viu, ela não vai nos perguntar a mamães, que, não vai nos perguntar, mas, não vai nos perguntar, porque eles não vão nos perguntar. É isso que você vê. Aí você vai falar para a mamães. E aí Então, nós vamos fazer isso. Amém? 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 Amém! HANDAO DACЖО NÃO CHURNION LOH BAC BACH. MEN jeżeli tên hiểu tia tawadzha. Niejueko, baixune Call pessoas. Até osución a títan ao e-cote. G rester mastern sand atrapas á. E-cote nos modelos mostrat整as. É que nós Makes membro스크. Muito Reareth sobre elejam adhir. Sofi care a manieran traga sua mão em casas Deus não fixe esto ao thou lutando para Zimbordá. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Então vocês agemado pelo bendito, Então, nós vamos lá. Amém. 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 e a gente está brigando comenta do padrão. É isso que você喜歡 no Bispo que não tenha falado. Então você vai de uma pergunta lá para a gente não me faz o que você está brigando. Você vai de uma forma diferente ou melhor a gente ou não. Essa é a palavra. Uma coisa que você escolhe, não vai depois da parte de uma coisa. Você vai de uma coisa que você quer, você vai de uma outra parte para você que ela vai ver o que você está usado. Vamos a bair a todos que nos damos a live. Então, se você pode enviar a Pai Jesus Cristo, tornando na vida. Amém? Então, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá, a gente vai lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá. mas não se 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 Mas o mesmo destino, hoje o vivo para ele explicanar a uma grande grande vida da natureza, estão lendo a sua vida da natureza, estão lendo para a vida, não estão lendo a vida da natureza, mas e o mundo está mostrando na vida também das coisas, é todo o mundo mais, o mundo mais um mundo mais, porque o Senhor não se prepara, meu tio, o Deus me te movia, que eu sei, ouviu o nome para a pessoa. Você pode me dizer que eu não gosto. Então, vamos dizer que eu não gosto. Porque as coisas do trabalho em casa, eu não sei como para você. Mas você não pode me dizer que é tão triste. Mas a pessoa não está assustada. A pessoa não está assustada, mas não está ensinada com algo mais. Você não sabe que estava realmente comprado, mas não está a limpação, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.